Música Auto Shop Atacionamento gratuito Aricanduva Importante Shopping Aricanduva Acesso Penha Nós não vamos para Penha hoje Nós vamos para o Shopping Pode passar Pode ir Hoje é tão bom estar de Uber Muito melhor, não? Ah, de vez em quando Porque eu prefiro dirigir Eu prefiro ir do lado Nossa, gente, olha o solo Ah, peraí que no vídeo não mostra Mas o céu está tão lindo Mas como a sua irmã Não tem vergonha na cara gorda dela Só para ir dirigindo Bom dia Bom dia Obrigado Não é boa tarde não Chique desse jeito não fala Por quê? É boa tarde, Matheus Boa tarde, Matheus Pode ser por isso que ela não está Estou falando que estava fazendo barulho Na cama Que história é essa, cunhada? Que a cama ia cair? Que loucura é essa? Estou com loucura, cunhada? Eu não sei Eu só sei que eu escutei Eu escutei barulho debaixo da minha cama Agora o que é, eu não sei A cunhada está falando que a casa deve cair Aí depois não cai Oi, meninas e meninos Uhul Continuando o vlog de hoje Para onde nós estamos indo? Para o? Shopping Arikanduva Shopping Arikanduva Playland Playland Agora eu não sei se vai estar aberto Né, gente? Vamos tentar ver se está aberto lá o Playland Que é o famoso Playcenter O mini Playcenter, né? Esperamos que esteja aberto E eu vou estar filmando um pouquinho para vocês lá dentro, tá bom? É, na verdade, meninas A gente ia, né? Acho que nós íamos no Playland Mas como está muito lotado Está muito cheio Não sei se vai dar para a gente fazer isso hoje Mas a gente vai dar uma passadinha lá para mostrar para vocês Tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do shopping Como que está Em plena pandemia É, em plena pandemia, gente Vocês percebem que está lotado, né? Tem muita gente Aqui, ó Será que não deve... Galera Como a gente resolveu não ir lá no Playland A gente resolveu vir na loja Continua a nossa saca para comprar produtos, né? Para o povo aqui que vai casar Nem vou dizer o nome Então nós estamos vendo Eletro doméstico Produtinhos para casa E eu vou levar um pouquinho vocês junto comigo, tá bom? E nós estamos aqui na loja Niazi Shopping Aqui no shopping Do Arikanduva Em São Paulo Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Tem um aspirador portátil? A sua caixa? Essas caixas aqui estão boas, né? Nós estamos procurando caixa Organizadora Mas umas caixas grandes As caixas que a gente achou hoje de manhã São muito pequenas E essa daqui ainda continua sendo pequena Mas acho que essa daqui é boa, ó Essa daqui, ó Um tamanho bom Não é um tamanho, né? Também muito grande Mas também não é um tamanho muito pequeno Ó Deixa eu ver assim Olha essa caixa que linda A cor dela está maravilhosa Caixinha organizadora Essa daqui Só está um R$4,50 Pra quem quer seguir aqui, ó Siga no Instagram Meninas Meninas, eu não estou comprando nada hoje Eu só estou olhando mesmo Eu só estou ajudando, né? O meu cunhado, a minha irmã Escolher as coisas deles Que eles vão caçar em maio Então a gente veio dar uma olhada Nos produtinhos Nas coisas pra casa E é por isso que eu resolvi trazer vocês Os filmes comigo Pra gente dar Uma olhadinha, né? Conhecer as lojas Aqui praticamente vende as mesmas coisas Das lojas que eu comprei hoje Ai, que lindo esse daqui também Porta detergente Esse tá R$16,90 Aqui tem várias cores Tem esse rosinha Deixa eu ver se eu também gostei R$17,90 Tem amarelo Vermelho Azul Olha, essa cor também tá linda Esse conjuntinho de potes De tapoé Tá R$19,90 Esse daqui Olha só de cheiro Mas não tem Não tem valor R$249,00 Saco protetor Eu tava procurando Aquele negócio pra colocar na Ai, que desceu o nome agora Deixa eu colocar o nome daquilo Pra colocar na roupa de passar O negócio de passar roupa Vocês estão vendo Tem de tudo aqui, gente De tudo O que vocês precisam Aqui tem O que vocês encontram Amofada Nossa, que variedade de Coisas, gente Gente, eu sou apaixonada por essas coisas Vocês não tem ideia Eu tenho vontade de comprar tudo 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 Ó, aqui tem organizador pra colocar sapato Tênis Deixa eu ver isso aqui Pra mim ainda Essa aqui tá pequena Olha essas gavetinhas De caixa organizadora Que linda Que maravilha Vocês vão ver eu falando linda toda hora Porque eu tenho essa mania de falar linda Essa aqui é pra colocar batom Com divisora 12 por 5 Tá 11,90 Esse daqui Eu vou mostrar pra vocês O que vocês gostam Tá 19,90 Olha o tamanho que ela é Ela é bem grandona Tem essa daqui também Ai, que show essa Essa tá saindo R$26,90 Tá legal Você viu essa daqui, Cristiane Que da hora Vê pra mim o preço aqui Não tô enxergando Eu não sei se é 30 Que tá escrito aí É 30 Acho que é 30 Ou é 36 Eu acho que é 36 36 reais 36 reais Essa aí Gostei dessa aqui Meu Deus Aqui, ó As caixas aqui também Tem caixa pequena Tem caixa grande Aqui a maioria de acrílico Tem essas caixas Que organizadora Pequenininha Tem as grande Ali tem os conjuntinhos Organizadores Ai, esse daqui também Que legal Deixa eu ver o valor dele Esse aqui é parecido Com o que a gente tem Esse tá R$24,90 R$24,90 Aqui é de sacato Aqui é a parte de cortina Tapetes Amofada R$28,90 A cada Tem muita coisa Muita variedade de coisa Aqui é a parte mais de cortina Mas eu vou mostrando Pra vocês Tá bom? Ai, que fofo Roupinha pra cachorro Mas a minha cachorra Não gosta Então, gente Não dá nem pra comprar Ela é chata Ela não gosta De roupinha De cachorro Já tentei Colocar roupa nela Mas não usa Isso aqui é jogo É lugar americano Folhas Aqui é toalhas Toalhas E mais toalhas Mandar um pouquinho Pra ver o que tem mais Aqui em panos Tecidos Tem esses aqui, ó É o kit Por R$109 Terapêutico É isso aí, galera Muito obrigada Por você ter assistido Esse vídeo Até o final E se você é novo por aqui Se inscreva Deixe seu like Comente Compartilhe Ative o sininho Pra mais notificações Não deixe de compartilhar Com seus amigos E parentes E é muito importante Pra mim Pro meu canal Pro crescimento Do meu canal E eu espero vocês Nos próximos vídeos Tá bom? Até o próximo vídeo Bye Bye